Oi moçanhas, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo do nosso Sussu Todo Dia ainda não deu tempo de vocês enjoarem, até o fim do mês vocês não vão estar aguentando mais ver a minha cara mas enfim gente, hoje eu vim aqui para trazer mais um tutorialzinho muito fofo, facinho, rapidinho de fazer aí para resolver os problemas de vocês. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem este porta-livro aqui que ficou muito fofinho, olha só que amorzinho, de EVA e retalho de tecido, você pode fazer todo de EVA fica a critério de vocês. Gente, eu tenho sério um problema porque eu carrego muitos meus livros para cima e para baixo quando eu estou lendo e aí o que acontece? Ele acaba manchando as páginas ou você coloca alguma coisa na bolsa sem jeito e dobra as páginas e eu tenho um negócio se dobrar as páginas no livro, se amassar, se sujar os meus livros do Harry Potter são a coleção com a capa branca, então é um tedel gente, é um tedel porque eu não gosto que suje tá? Eu sou meio neurótica com meus livros, eu não gosto que suje, então para eu carregar ele na bolsa eu precisava de alguma coisa assim assim eu guardo os livros que eu estou lendo ali, fica super protegidinho, bonitinho, eu posso carregar ele para onde eu quiser posso ler ele a hora que eu quiser e tá ali protegido, sem problema de riscar, sem problema de sujar, sem problema de dobrar as páginas sem nada, então vim trazer esse tutorial para vocês, já falei demais, né? Mas antes de irmos para este tutorial, se você caiu de paraquedas aqui, não se esquece de se inscrever clicando aqui embaixo para poder continuar acompanhando todas as coisinhas que acontecem por aqui, não se esquece de deixar o seu gostei porque isso ajuda muito, muito, muito essa miniatura de gente aqui, e me sigam nas redes sociais, todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo no bloco de informação do vídeo, junto com o meu meio de contato e a minha caixa postal e agora sem mais enrolação, bora para este tutorial que é o que vocês estão interessados em ver Para fazer o nosso porta livro, a base dele vai ser EVA, então eu peguei um livro, o maior livro que eu tinha aqui o mais grosso, que no caso é a hospedeira da Stephanie Meyer, e fui medindo ele no EVA deixei uma margem de mais ou menos um dedinho assim, só para ter uma margem em volta mesmo e aí passei para o EVA, com a ajuda da régua eu fiz o molde bem sortinho, e aí é só recortar marque bem então com a régua, aquela partezinha ali do meio do livro, para ele ficar dobradinho mesmo e aí é só escolher um tecido de sua escolha, ou você pode já fazer com algum EVA que seja com glitter que tem estampa ou alguma coisa assim, no meu caso eu encapei ele com esse tecidinho muito fofo com ele encapadinho agora é só fazer as laterais, para fazer as laterais você vai precisar de duas tirinhas com mais ou menos um ou dois centímetros maior do que a parte do meio, vai colar desse modo e aí então é só ir colando nas laterais, a primeira parte sempre fica mais fácil de fazer porque você está com ele inteiro desmontado para fazer a segunda dá um pouquinho mais de trabalho, mas ainda assim é tranquilo é só ir colando e ajeitando com a mão, dando uma apertadinha para a cola segurar bem depois que você acertou ali, que os dois lados estão bem bonitinhos, com bastante cola, não vai descolar então pega o seu livro e meça para ver se está certinho no tamanho que você queria com ele ali dentro é só medir onde você vai fazer o fecho eu estou usando esses negocinhos que são para bolsa ou carteira, mas vocês podem fazer com velcro que é bem tranquilinho de achar e é baratinho também então é só fazer ali a nossa rabinha para fechar, vocês podem fazer conforme vocês quiserem solta a imaginação de vocês aí para fazer aquele efeito meio franzidinho que bolsa ou estojo tem então eu só passei um pinguinho de cola de cada lado ali da nossa lateral e segurei para ele ficar bem juntinho e aí ficou bem fofo agora então é só guardar seus livros, suas coisinhas, vocês podem carregar outras coisinhas dentro da sua bolsa e está prontinho e legal que dá para vocês levarem para a escola também para carregar seus livros então gente é isso, esse foi o tutorial de hoje, espero que vocês tenham gostado do que vocês façam porque é muito facinho de fazer, quem não conseguir achar esse fechinho gente dá para usar velcro tranquilo, não precisa se desesperar tá bom façam, me mandem fotos, digam aí se vocês também tem esse problema de não gostar que o livro suje porque se a gente fica colocando ele dentro da mochila sempre suja e eu não gosto disso então se vocês tiveram esse pequeno problema que nem eu, comentem aí embaixo também e é isso, até o próximo vídeo, beijinhos!